Olá, bem-vindos ao De Frente com o Produto. Meu nome é Marcelo, que é analista de produtos daqui no Brasil. Eu vou explicar para vocês sobre a RF-1500 4.5 7.1 LISUSM. Considerando a nomenclatura da nossa lente, ela é uma RF da série R, que tem vários benefícios. Por exemplo, o anel de controle, onde você controla a exposição diretamente na lente. Mas não é só isso, é rápido em autofoco, por exemplo. Mas você também conta com uma versatilidade entre 100 e 50mm, para você alcançar um objeto em teleobjetiva a super teleobjetiva. Bem distante, você tem aquele detalhe específico no surf, na fotografia de pássaros, por exemplo. Ela é da série L, uma lente de luxo que tem elementos ópticos refinados. Aquele anel vermelho na nossa lente, que a gente tanto gosta. E também tem estabilização óptica de imagem, na própria lente, evitando trepidações naturais da mão ou do ambiente. E conta com motor de foco USM, que é rápido, silencioso, preciso. Tudo de bom quando a gente considera a fotografia em vídeo. Mas não é só isso, é claro. Ela tem uma pintura branca, um revestimento que a protege de um frio extremo, um calor extremo. Exatamente protege os elementos e situações inóspitas ao qual o profissional está exposto. E falando de características básicas da nossa lente, temos que o diafragma dela é entre 4.5 e 7.1, a sua abertura máxima, mas ela fecha em 32 ou 54. E ela possui 9 lâminas no diafragma. Ou seja, um efeito bokeh. O formato das luzes fica muito mais interessante. Ainda mais se aplicado com uma teleobjetiva, que já tem um desfoque maravilhoso. E a distância mínima para foco é de 90 cm. E o diâmetro do bocal da lente é de 77 mm. Para você colocar um filtro, por exemplo. Sobre foco e estabilização. O motor de foco dela é o Nano SM. Que é um foco preciso, rápido, silencioso e suave em sua transição. E ela conta também com estabilização óptica de imagem em até 5 pontos de estabilização. E o legal de lentes como esta é que ela possui 3 estabilizações. 1, 2 e 3, para você chavear diretamente na lente. O que significa isso? A primeira em todas as posições, a segunda em um panning, por exemplo. E a terceira é somente no momento da exposição, do clique, para economizar bateria. Construção óptica. Dentro da nossa objetiva, temos 20 elementos em 14 grupos. Dentre esses elementos, temos 6 UDs e um Super UD. Que traz mais nitidez, definição, qualidade de imagem, contraste. Então é tudo de bom. Mas não é só isso. Ela também conta com revestimento ASC, que evita efeitos como fantasma, reflexos. Para você ter a melhor imagem. Sistema R. Quais são os benefícios que as lentes RF têm? O anel de controle é um deles. Onde você controla a exposição. ISO diafragno obturador, diretamente na lente. Assim como você tem 12 pinos de comunicação, para comunicação entre corpo e lente. Deixando o processo muito mais rápido. Um autofoco mais preciso, mais rápido. E também a construção óptica da lente foi melhorada. Porque agora existe um espaço muito pequeno entre o sensor e o último elemento óptico do objetivo. Permitindo esse design diferenciado. Uma lente mais leve, por exemplo, totalmente reestruturada. Agora eu vou deixar algumas imagens feitas com ela. Música Essas imagens foram um show à parte, eu sei. Agora eu vou deixar algumas informações adicionais para vocês. A primeira delas é sobre o parasol. Qual é o parasol correto, Marcelo? Está aqui na descrição, tá? Então, utilize o parasol correto e não o paralelo. Outra informação importante é o seu peso, de 1,530 kg. Esse é o peso da nossa lente, para comportar tudo isso de tecnologia. E também ela é compatível com os extensores RF da Canon, ou seja, lente RF, extensor RF da Canon 1.4 e 2, ampliando assim o seu alcance com a sua super teleobjetiva. Obrigado, a ideia aqui é passar informações relevantes para você. Até a próxima!